A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bocajo ou camões, no intro dos carribões Ninguém põe a mão nisto, ainda assim eu não desisto És mesmo o meu estilo, mas nem assim cega Sempre que o queiras a tal, ela quer, ela quer Ela quer a estrega, estrega Na bola amada um mês, tenho em mexer de louro Pózinho mágico nada há, tem que ser com vigor Já vi que estás em ânsias, gatas não têm altura Não querias tomar nada, em primeiro, em primeiro, em primeira leitura Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Música Bocaja ou camões, no intro dos carribões Ninguém põe a mão nisto, ainda assim eu não desisto És mesmo o meu estilo, mas nem assim cega Sempre que o queiras a tal, ela quer, ela quer Ela quer a estrega, estrega Na bola amada um mês, tenho em mexer de louro Pózinho mágico nada há, tem que ser com vigor Já vi que estás em ânsias, gatas não têm altura Não querias tomar nada, em primeiro, em primeiro, em primeiro Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Pós-correr mais, não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Não há camões, a gente quer abcás Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval